No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês a não depender de mecânico para resolver um certo problema. É o seguinte, a minha moto, ela tá fazendo um barulho na frente, tá socando. Eu sinto que em determinado momento ela dá um tup-tup-tup-tup. Tu vê que tem alguma coisa com folga, alguma coisa que tá errada. E geralmente tu vai no mecânico, o mecânico pode ir na frente da tua moto inteira. Tem que fazer caixa de direção, canela. Então eu vou ensinar pra vocês a identificar qual é o problema, pra você poder ir pro mecânico não tão cru. Tu vai chegar lá, tu vai pelo menos saber dar uma discutida com ele se aquilo é relevante ou não. Primeiramente, vou justificar, minha moto tá imunda pra caramba. Porque a gente teve essas tragédias aqui em Petrópolis, né? Então tá um lamaceiro na cidade inteira e não adianta lavar, porque tu sai em qualquer rua e já suja a moto de novo. É o seguinte, se o barulho for apenas um barulho, tu tá escutando um toque, 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 toque. Mas tu não tá sentindo ele no guidão, né? Tu não tá sentindo uma folga. Pode ser que seja só o paralama solto, entendeu? Tu vai vir aqui, tu vai verificar o paralama e tu vai ver se ele balança ou se ele tá com essa folguinha. Que é o caso do Ameu também. Muitas vezes é só um parafusinho do paralama que soltou, que é o caso aqui, ó. Ó, parafusinho solto. Ele vai fazer barulho quando isso aqui trip down. Beleza. Não sendo o paralama, a gente vai verificar a pinça de freio. A pinça de freio, comumente, ela tem uma borrachinha aqui no carrinho dela. E essa borrachinha tem desgaste. Então, com o tempo, essa borrachinha desgasta e fica batendo ferro com ferro. Então tu vai chegar aqui e tu vai sacudir a pinça, ó. Que é o caso da minha também. Tu sacudir aqui, ó. Tu vai ouvir o barulho. Aí tu já sabe que é só pedir para trocar as borrachinhas do carrinho da pinça de freio. Outra possibilidade é folga nos rolamentos da roda. Tu vai pedir alguém para segurar o teu guidão virado. Nesse momento eu vou pedir ajuda. Tu vai pedir alguém para segurar o teu guidão aqui, para travar ele. E tu vai sacudir a roda lateralmente, para ver se tem alguma folga na roda, ó. Tu começa a sentir, que é o caso da minha também. P***, tô precisando. Tô fazendo uma pessoa kinga. Tu vai dar uma sacudida aqui, ó. Tu sente que tem uma folguinha na roda. Lateralmente aqui, assim. O importante do guidão estar virado, porque senão tu vai virar, vai virar o conjunto inteiro. Tu não vai sentir essa folga. Mas tu faz isso aqui, tu sente a tua folguinha na rolamento da roda. E uma quarta possibilidade é a caixa de direção. Para a gente ver a caixa de direção, a gente vai fazer o seguinte. Vai virar o guidão todo, para o lado de cá. E vai pedir alguém para suspender a frente da moto. A gente vai segurar na canela e puxar a canela para frente e para trás. Graças a Deus, não é o caso da minha moto. Tu vai puxar aqui, tu sente uma folga aqui na caixa de direção. Então, se tu sentir essa folga aqui na caixa de direção, tu também já sabe que o problema dessa folga, dessa bateção aí na frente da tua moto, é a caixa de direção. E outra possibilidade de tu identificar essa folga na caixa de direção, é apertando o freio e empurrando a tua moto para frente. Que nesse movimento aqui, com o freio da frente apertado, tu percebe a caixa de direção com folga aqui em cima. Então, sempre faz esses dois testes para a caixa de direção. Levanta aqui e puxa a canela para frente, não é para cima, é para frente. E aqui também, tu vai segurar a moto reta e balançar aqui e ver se tu sente essa folga aí da caixa de direção. Todas essas peças, não é complicado trocar, não é um bicho de sete cabeças e não é caro, beleza? Mas, se você não tem tanta experiência, aconselho levar para um mecânico. Se tu já é uma pessoa mais safa, que costuma mexer na tua moto em casa, pode meter bronca, que é mole, mole, mole de fazer isso daí. E é isso aí, galera. Espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha te dado uma luz aqui sobre o que pode ser o barulho na frente da tua moto, esse bateção, esse toque-toque que fica fazendo na frente da moto. Pode ser essas quatro possibilidades aí. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar aquele like maroto que me ajuda muito e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus